Como desumando Vem com a tropa de Manaus, tu pode vir mulher O jogador deu carta branca, usa o que quiser Pedrinho falou que é 18 anos, passimo whisky Hoje tu vai fuder com o Leandre naquele pique Loucona de bala de lança, dá pra bobrejo índio ponga Hoje tô aqui rajada, é impossível não notar quando a tropa passa Trajado cheiroso de bruta, ela joga na cara O tchacho tá descabeluto, vai organizar Ela voada com as piranha pra gastar 100k É sem ciúme, sem apego e sem sentimento Se se apaixonar por 9-9, eu só lamento Nós vai botar, 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 botar Ela fica maluca, tu vai sentar, senta, 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 senta Nós é o crime porra, no PH isso é Manaus e nós não casa não Casado só comem uma, solteiro come um montão Nós vai botar, 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 ela fica maluca Tu vai sentar, senta, senta, nós é o crime porra No PH isso é Manaus e nós não casa não Casado só comem uma, solteiro come um montão Vem cá tropa de Manaus, tu pode vir mulher O jogador deu carta branca, usa o que quiser Pedrinho falou que 18 anos passam o uísque Hoje tu vai fuder com o Leandri naquele pique Loucona de bala de lança, tá Pra bom pé de um índio ponga, hoje em bloco e rajada É impossível não notar quando a tropa passa Trajado cheiroso de bruta, ela joga na cara O tchacho tá descabeludo, vai organizar Ela voada com as piranha pra gastar 100k É sem ciúme, sem apego e sem sentimento Se se apaixonar por nós novinha eu só lamento Nós vai botar, 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 botar Elas fica maluca, tu vai sentar, 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 sentar Nós é o crime porra No PH isso é Manaus e nós não casa não Casado só comem uma, solteiro come um montão Nós vai botar, 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 elas ficam maluca Tu vai sentar, 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 nós é o crime porra No PH isso é Manaus e nós não casa não Casado só comem uma, solteiro come um montão E a vida que não a leva não Muita atividade em violão do Youtube tá passando em viagem Muita atividade em viagem Muita atividade em viagem Muita atividade em viagem Muita atividade em viagem